Fala Filipe! Era mais de meia-noite Aí já tinha passado seu aniversário Mas a gente não esqueceu, a gente queria dizer isso E a gente acha que você merece um vídeo A gente resolveu gravar nesse lugar Apesar do dia estar feio Não tá feio, tá azul pra cá É, mas pra lá onde a gente vai ver o pôr do sol Tá tipo, nublado Enfim, é só pra desejar um feliz aniversário Tudo de bom, muita saúde Aniversário Aniversário Saúde, paz, amor Então, é isso Tchau